O sentimento que eu expresso aqui é fruto divino, quem vem do céu foi Deus que me socorreu Quando eu tava no Léo, sofri por conta das humilhações que passei As paradas que enfrentei, meu parceiro, só eu sei Cigarro mosteiro, noites passadas em claro Teve dia que o sorriso meu custou muito caro Vivendo de favor, carente de amor, quem dizia me amar irmão me abandonou Não compreender a fase que eu tava passando, infelizmente meu aprendizado Aqui foi chorando, gemendo, sofrendo eu, me apeguei ao poderoso senhor Que me ensinou a superar todo tipo de dor Vou seguir em frente, dar a volta por cima, por um bom tempo essa foi a minha loucacina Vencei na depressão que insistia em ficar, no deserto da vida eu ouvia Deus falar E cremas, eu sou contigo, sou teu abrigo, sou teu melhor amigo, cê pode contar comigo Não abaixei a guarda e fui pra cima do problema, mas antes eu tive que me ocultar Saí de cena, pra recuperar as forças que foram perdidas Era hora de sarar, não arrumar mais feridas Criticas ouvi e até hoje escuto contra os dardos do diabo A fé é meu escuto Quantas lágrimas foram derramadas Quantas pessoas a serem perdoadas Quantas mágoas a serem superadas Foi difícil fazer tudo isso de alma cansada Jornada longa, foi difícil de prosseguir Jesus foi meu alicerce, não me deixou cair O que eu faria, senti meu pai O que eu faria foi só No teu amor que eu consegui Verdadeira alegria Comi um pouco, o diabo amassou Mas se liga só, Deus me tirou da pior Me fez um cara melhor Um ser humano, me crê na tua palavra Sem Deus, parceiro, a vida é macabra Assim eu vou vivendo enquanto o tempo passa Assim eu vou crescendo enquanto o tempo passa Deus me floresceu, me encheu de graça No meio da sua fogueira, eu sou mais uma praça Hoje colho sorrindo, o que eu contei chorando 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 Hoje colho sorrindo, o que eu contei chorando